Estamos ao vivo! Feliz da vida pra mais uma live de sexta-feira nessa página pra te deixar muito linda com acessórios. Tô muito feliz, mais uma live aqui. Eu vou me apresentar pra quem tá entrando, pra quem não me conhece, eu sou a Pérola, da Pérola Bittencourt Acessórios. Eu sou designer de acessórios e eu gosto de criar peças que empoderem mulheres, pra ajudar você a ficar mais bonita, com a autoestima lá em cima. E hoje, qual é a proposta da live de hoje? Vocês estão vendo que eu tô com essa roupa toda colorida, que bonitona. A ideia de hoje é mostrar pra você, ensinar você como combinar acessórios com roupas coloridas e sair do pretinho básico. Por quê? Porque muita gente, eu percebia no passado, numa das lives, em algumas das lives que eu tava fazendo, que as pessoas têm muita dificuldade de combinar cores, não sabe com que cor trabalhar, como combinar. Isso é uma coisa que sempre foi muito natural pra mim. Até mesmo antes de eu descobrir a técnica de como faz isso, combinar cores sempre foi muito natural, porque eu sempre fiz muito isso. Eu sempre gostei muito de roupa colorida, como essa daqui. Então, eu sempre tive que combinar intuitivamente. As pessoas têm muito medo de errar. Então, eu vou ensinar hoje, mostrar como vocês combinam. Eu vou deixar o tema da live aqui. Vamos lá, deixar aqui fixado. Pronto. Pra quem entrando já saber o que tá acontecendo aqui, do tema da live. E vambora. Ai, detalhe, quem ficar até o final da live, eu vou falar como você consegue um e-book gratuito que eu fiz com todo carinho, ensinando cinco passos pra você valorizar o seu corpo através dos acessórios. Quem ficar até o final da live, eu falo onde vocês pegam o e-book, como vocês fazem pra pegar o e-book. Então, um material muito legal pra toda vez que você tiver aquela duvidazinha, você vai lá consultar. Então, fica até o final da live e não perde. Então, vamos falar sobre como combinar roupas e acessórios, né? Roupas coloridas. Eu já vim com essa roupa aqui, gente, estrategicamente, porque ela é uma roupa com muita, muita cor. E é justamente quando tem roupa com bastante cor que as pessoas meio que travam na hora de combinar. Porque elas falam com o que eu combino, como é que eu faço. Então, calma. Calma que eu tô aqui pra te ajudar. Se tiverem dúvidas, vão colocando nos comentários que eu vou tirando. Mas eu escolhi essa roupa estrategicamente porque, se vocês olharem pra essa roupa, ela tem dois tons de verde. Um verde escuro e um verde mais claro. Ela tem rosa. Eu não sei se dá pra ver aí. Ela tem azul e amarelo. Ela tem aqui e também tem nas libélulas. Ela é uma bata totalmente estampada. Eu fiz isso de propósito pra mostrar pra vocês que é possível. Ó, ela tem até uma borboleta. Eu amo essa bata. Ela faz muito sucesso quando eu saio com ela. Mas vambora. Quando você tem uma roupa muito colorida ou uma roupa colorida em si, você tem que pensar em primeiro momento como você quer fazer essa combinação. Você pode fazer uma combinação neutra, que é o que eu tô fazendo aqui, por exemplo. Eu escolhi peças, olha, um anel e um brinco neutro e puxado pro branco. Porque o branco, o branco, o preto, são cores que são neutras. Então, eles são fáceis de combinar com tudo. Por isso que nós temos o pretinho básico, o branco. Por isso que muitas pessoas não saem de roupas pretas. Quer dizer, não sempre usam roupas pretas ou combinação com preto. Porque é muito fácil você acertar quando você usa o preto. E quando você vai usar um acessório com uma roupa colorida, a ideia é a mesma. Se você usar um acessório branco ou um acessório preto, ele dá essa neutralidade, ele combina, ó. Então, você tem aqui, olha, esse aqui é um brinco de cascalho de jade com cristal, ó. E ele fica super, tipo, apesar dele ser grande comparado com a roupa, como é uma roupa bem chamativa, ele fica discreto. E aqui tem o anel de cristal Islarovski, ó, furta-cor. Que também, ele fica lindo e fica discreto. Fica, tipo, ele não chama atenção pra roupa. Porque, assim, quando você vai usar um acessório, é legal você pensar em roupa que você tá usando e o que você quer que chame atenção. Porque essa roupa, por exemplo, é uma roupa que não tem como passar desapercebida. Ela vai chamar atenção em qualquer lugar que eu for. Por tantas informações, as cores que tem aqui, vai chamar atenção. É uma bata de várias combinações vibrantes aqui. Então, não tem como. Mas seu acessório não precisa ser pequeno, ele só pode, ou ser colorido também, que vamos falar sobre isso. Mas, ó, esse aqui é uma das combinações, ó, tá vendo? O brinco, o anel, uma combinação branca que combina com tudo. Se vocês quiserem branco, branco, também dá. Eu vou mostrar um de pérolas pra vocês verem. Eu vou mostrar um menor de cristal pra quem é mais discreto, né? Esse daqui, por exemplo. É que ele já entra numa outra combinação também, que é a combinação com o dourado, né? Esse aqui é branco, creme e dourado. Porque o dourado, ele também é um... Se for um brinco todo dourado, ele também é um tom que combina com tudo. Dourado, prateado. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, esse aqui, ó, ele é dourado com branco e creme. E é uma combinação, assim, bem delicadinha. Pra quem gosta de combinações delicadas, de brincos pequenininhos, esse daqui, ele é uma ótima opção. Esse é o brinco sorte, ó. Daí você vê, ó, ele é um brinco assim. Esse é um brinco que na roupa ele some, porque é uma roupa bem chamativa. E como eu tenho cabelo black também, ele não é um brinco que ressalta. Ele é um brinco pra quando eu quero fazer uma coisa mais elegante e mais discreta, tá vendo? Ele fica bonito, ele fica charme, mas ele não é o ponto alto do meu look. Porque ele é um... é quando comparado com uma roupa assim, né, gente? Se eu tiver com uma roupa preta, ele também vai ser delicado, mas ele vai acender mais por ele ser branco, tá? Mas aqui, ó. Então, você tem essa combinação com cristais, esse brinco bordado super delicado com branco e, ó, ele combina. Fica fofo, fica delicado, fica lindo. Eu vou dar uma outra opção pra quem quer pérola. Porque pérola, vocês sabem, que é o forte da minha marca, né? Eu faço muitos acessórios com pérola. Muitos, muitos, muitos mesmo. Acessórios com pérola. E a pérola branca, ela é... quem sabe... sabe que esse aqui é um brinco que eu chamo de brinco coringa. Das minhas coleções, esse é um brinco que até o momento ele não saiu, pelo menos por enquanto, né, das minhas coleções. Mas ele é um brinco que ele... ele é coringa. Ele é um dos brincos... ele é o brinco mais queridinho da loja, inclusive. Acho que é o que eu mais vendi já, esse aqui. Porque ele combina com tudo. Ó, ele é um brinco que ele... ele... ele é grande, mas ele não é chamativo demais e nem apagado. E por ele ser branco, ele combina com qualquer coisa. E tem pérolas que pérolas são, pra quem não sabe, pérolas são eternas, né? No sentido de moda. Pérola sempre tá na moda, nunca sai de moda, pérola. Porque pérola você pode fazer tanto um look mais chique, quanto um look despojado, um look romântico. Então, pérolas são muito versáteis pra vocês fazerem combinações em diferentes tipos de ocasiões. Esse brinco é um dos que eu uso em vários tipos de ocasiões. O que eu vou mudando é o anel que eu vou usar, se é um anel mais elegante, um anel mais delicado. O tipo de roupa... Esse é um brinco que eu realmente uso muito em diversas ocasiões, olha. Ele é branco e é delicado, apesar do tamanho dele. Esse é o pérolas de sereia. Então, olha só, gente. Combinação com branco, super bonito. Isso aqui pra você que tem medo de errar em combinação, mas quer começar a fazer. Branco, dourado, prateado e preto. Eu vou mostrar mais alguns aqui e depois eu vou passar pros coloridos em si. Porque você pode brincar com as cores com roupas coloridas. Não tenha medo de fazer isso. Eu vou mostrar como faz. Mas só pra ilustrar aqui de dourado, dourado pode ser uma peça inteira dourada. Oi, Vi, tudo bem? Que bom ver você por aqui. Então, dourado pode ser uma peça inteira dourada, né? E aí, você tem esse brinco, por exemplo, que esse é um brinco bordado de cristal. Esse daqui também é um outro poderoso da loja. Ele é a base folheada a ouro. Todo bordado com cristal em cor champanhe, né? E temos um dourado aqui, ó. E ele fica lindo. E vocês viram que, tipo, vão mudando de peça. A mesma roupa vai dando um ar diferente dependendo do acessório que eu coloco. Essa é a magia dos acessórios, gente. Por isso que é tão legal ter vários. Porque com alguns acessórios, você tem vários looks diferentes mesmo com a mesma roupa. E olha, o anel aqui também dourado. Que é um anel bordado também. Olha que lindo. Então, esse daqui já é uma coisa mais elegante. Uma coisa mais poderosa. Pra quem curte... Oiê! Pra quem curte... Ó só. É uma combinação de dourada maravilhosa. Então, vocês têm aqui o dourado. Que não pode faltar. É sempre bom, tipo, ter peças brancas, douradas, prateadas e pretas. Pelo menos uma como coringa. Eu sempre aconselho isso, tá? Sempre tem acessórios. Ó, que nem esse daqui. Esse aqui é um dourado. Muito bonito. Esse aqui já é um estilo mais elegante mesmo, né? Sempre tenha com você, no seu Quarta Joia, um dourado, um prateado, um branco e um preto. Você precisa ter acessórios dessas cores pra você poder combinar com qualquer coisa. Que nem esse aqui, ó. Eu poderia, como eu já mostrei, esse combina porque ele é branco. Esse combina porque é dourado. Tem outros brancos também que eu já mostrei. E tem o preto, por exemplo. Esse daqui é um outro dos pretinhos básicos, ó. Que combina com tudo. Eu tô com uma roupa super colorida e ele fica lindo. Também com pedra natural de hematita e bordado, né? À mão. Daí você tem aqui... Vou trocar o anel, né, gente? Vou pegar também um anel de hematita. Opa, esse aqui é o menor. Esse aqui, ó. Uma combinação de brinco com o anel de hematita. E olha, um pretinho também fica um arraso com uma roupa colorida, tá vendo? Fica um arraso. Daí a questão do que vocês preferem no dia. Se vocês querem um preto, um dourado, um prateado. Aqui, olha que lindo. E esses aqui são combinações básicas, assim. Se você tá com medo de errar, não tem muitas coisas coloridas dentro do seu porta-joia, o básico é isso, né? Junto, por exemplo, com um colar prata mesmo. Um colar, um brinco que seja totalmente prateado. Esse é um basicão que eu acho legal vocês terem. Prata, dourado, branco, preto. São os básicos pra você poder combinar com qualquer coisa. Ó, esse aqui, ele é um colar que ele não combina necessariamente com esse brinco, mas eu só queria mostrar pra vocês que o prata também orna. Ó, deixa eu tirar aqui. Prata também orna. E agora a gente vai pra combinações mais coloridas. O que você vai fazer quando você pensar numa roupa colorida? Por exemplo, esse aqui, a cor central dele é o verde. Então você pode combinar com o verde, ou você pode combinar com outras cores que tenham aqui. Por exemplo, eu vou com esse brinco aqui, que ele é um brinco amarelo, preto e branco, né? Com cristais, cristais furta-cor, preto e amarelo. Ele é um brinco, assim, super delicadinho, ó. Esse aqui é pra quem gosta de coisas delicadas. E ele combina com essa roupa, bem delicadinho. Você pega o amarelo que tem aqui, com tom de amarelo, tem um branco e tem um preto. Então, ele causa uma combinação de cores super delicada. E aí também fica legal com esse colar. De preferência, um pouquinho mais curto, pro meu gosto, né? Hoje eu estaria ali um pouco mais curto. Mas ele fica bem bonito, tá vendo, ó? Que legal. Então você tem essa combinação com brincos aqui. Você poderia ter um colar também que fosse mais próximo do tom. Oiê! Um colar mais próximo do tom de amarelo daqui. Que é esse aqui, ó. Ele vai combinar também, vai puxar pros tons de amarelo da blusa. E assim você combina as cores. Você combina esse amarelo, né? Lembra, gente? Você tem que sempre guiar pela tua roupa. Se a sua roupa é colorida, escolha tons que lembrem essa roupa. No caso, como tem muita cor aqui, escolhe uma. Por exemplo, aqui o amarelo, ó. Super bonitinho, uma peça delicada. O amarelo combina com os tons de amarelo da blusa. E você tá linda. Daí você fala, ó, Pérola, e o verde? Eu posso combinar mesmo tendo muita cor? Pode. Inclusive, se fosse uma blusa só verde, você faria uma combinação monocromática. Que também fica lindo. Então, eu faria, por exemplo, acessórios verdes com uma roupa verde. Fica muito bonito. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou mostrar uma história de cabelo pra variar um pouco. Ó, tem essa flor aqui. Então, ó, de cor. Você pode não gostar exatamente porque já tem muita informação aqui. Mas com relação à tonalidade, olha como fica legal. Porque tem isso uma coisa importante de vocês pensarem com relação ao acessório. Não é só a cor. Como eu falei, é o que você quer que chame atenção. É o que o pessoal chama de informação de moda, né? Quando você tem muita informação numa roupa ou num acessório, talvez seja outra parte você cuidar de um lado mais neutro. Pra você não ficar com aquele choque de, nossa, tá combinando, mas tem coisa demais nesse look, sabe? Então, às vezes é uma coisa muito pessoal. Porque tem gente que gosta. Eu, por exemplo, eu coloco algumas coisas mais vibrantes. Vou até mostrar pra vocês que a maioria das pessoas não recomenda. Mas é uma questão de estilo pessoal. Eu, por exemplo, até usaria, apesar de ter bastante informação, mas eu optaria por brincos bem pequenininhos se eu fosse usar esse. Que nem, por exemplo, um brinco assim. Um brinco assim pra ficar junto. Pra ser uma coisa delicada. E o que chama a atenção ser a flor. Porque já tem muita informação aqui pro meu gosto, tá? Mas, olha, e você vai colocar a flor e ele, por exemplo, super combina. Fica bonito. Tá vendo, ó? Se você colocar o brinco branco também fica bom. Daí você tem essas combinações aqui. Você coloca... Oi, Lu! Tudo bem? Bom te ver por aqui. E você combina, ó. Então, você tem essa combinação de colorido. Você combinou o verde com a roupa e você optou por um brinco neutro pra não brigar demais. Então, você pode fazer essas combinações também. Você não precisa necessariamente colocar cor em tudo. Você pode colocar cor em um acessório pra combinar com a roupa. E você coloca um outro acessório mais neutro pra contrabalancear e não ficar informação demais, tá? Esse é um truque bem legal. Eu uso ele muitas vezes. De você... Pra não dar muito problema com cor, né? Pra não ficar demais. Eu que me conheço sabe que eu sou muito colorida. Mas eu sei que tem gente que tem mais... Tá iniciando em combinação. Tem mais receio. Então, vai devagar. Vai devagar. Uma outra forma de você combinar usando o verde é um brinco todo verde. Esse aqui já é um brinco grandão, né? Ele tem tons de verde diferentes. Ele também tem tons de azul. O que casa com a blusa que tem tons de verde e tons de azul. Só que esse aqui já é pras mais ousadas porque é um brinco gigante. Esse brinco, ele é super leve, tá, gente? Porque ele é de crochê. Ele é de crochê. Ah, lembrando que quem chegar até o final da live, fica aqui comigo que eu vou mostrar. Eu vou falar como vocês fazem pra ganhar um e-book gratuito. Falando... Dando cinco passos pra vocês conseguirem valorizar o corpo de vocês com os acessórios, tá? Então, fica comigo que no final da live eu falo sobre o e-book. Aqui, olha, gente. Esse é um brinco super legal. E se você ver, ele tá em combinação direta com esse verde aqui, tá vendo? Vou até aproximar mais. Ele dá uma combinação de cor muito, muito bonita. Falando nisso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida de combinação de cor e tal, escreve aqui nos comentários que eu respondo, tá? Porque eu tô aqui justamente fazendo um pouco sobre combinação porque eu sei que é uma dúvida de muita gente. Muita gente tem dúvida de como combinar cores. Então, eu tô trazendo aqui. Então, aqui, olha. Daí, você tem o verde, né? Que combina diretamente com essa bata. Olha que lindo que fica. Só que esse aqui é aquela coisa que eu falei. Se você já acha que uma blusa dessa é muito pra você, não escolha um brinco desse tamanho. Escolha um brinco menor, mais discreto. Vai muito do seu estilo pessoal, tá? Sempre lembrando que a pegada da minha marca é isso. É você respeitar o seu estilo pessoal. Então, se você gosta de brinco grande, vai no brinco grande. Se você gosta de brinco pequeno, vai no brinco pequeno. Se você não é tão fã de misturar tantas cores assim, mas você quer começar a usar em cor, escolhe uma blusa com um tom de cor só e você vai testando. As dicas que eu tô dando servem pra você usar em roupas que tenham uma cor só. Eu escolhi com várias pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês como fazer, tá bom? Mas as dicas são as mesmas. Então, tem verde, né? Ah, pera, tem alguma outra cor que fique neutra, que você poderia combinar aqui? Tem. O cinza, por exemplo. O cinza, ele é um tom que ele é neutro. Então, ele fica fácil de combinar com outros tons também. Ó, por exemplo. Tem aqui o cinza, também já é um brinco mais discreto, mas olha que charme que fica. E ele fica super discretinho, o tamanho, a cor. Ele não chama atenção e não briga com o look. Você poderia ter um tom de cinza um pouco mais ousado? Poderia. Esse aqui, que é um tom mais puxado pro grafite, por exemplo. Ele fica lindíssimo. E ele já chama mais atenção porque é um estilo bem diferente e ele é grande. Mas mesmo assim, o foco ainda continua na blusa porque ele é um tom neutro junto com a blusa, ó. Ele não passa desapercebido, mas ele é um tom que ele não tá brigando com todas as cores que estão aqui, tá vendo? Então, é muito fácil de combinar. Esse aqui é mais puxado pro grafite. Ó. Esse aqui é uma combinação de pérolas e miçangas que eu adoro. Eu adoro esse brinco. Os meus brincos, assim, coringas que eu sempre... Vocês sempre vão me ver usando. Quem comprou as minhas stories vê eu usando muito. É esse aqui porque ele combina com tudo e ele não é apagado. Esse aqui. Mesma coisa. Pérola seria que casa com tudo. E o meu outro também, super coringa. Opa! Já caiu, já pego o outro. É esse aqui que é o poder. Esses aqui são os meus brincos coringas. Faltou só um dos coringas que não tá aqui, que eu não trouxe. Vou pegar aqui no chão. Que é o brinco Pásco. E quem acompanha a página sabe que ele é um brinco branco todo bordado. Mas aí ele já é um brinco mais estiloso, mas mesmo assim ele combina com bastante coisa, tá? Então, fica a dica. Esses são os coringas da página. Fica de olho. E um outro é o tom de marrom. Marrom também é um tom neutro. Então, ele é fácil de combinar com outras coisas. Aí você vai ver se você também se sente confortável. Porque tem muita gente que não gosta de marrom, enfim. Todas as coisas, né? Tem gente que não curte muito. E aí é questão de você ver. Mas ó, esse aqui ele é um marrom com contas douradas, tá vendo, gente? Então, ele fica super legal também. Não briga. Fica bonito. E estiloso. Esse daqui, ele é de cascalho de olho de tigre, é pedra natural, né? Ele é cascalho de olho de tigre com conta de cristal aqui, de gota. Lindo, lindo, lindo. Combina também. Fácil de combinar. Fica lindo com tudo. Ele também é um arraso, esse daqui. Eu gosto bastante dele. Mas eu uso mais a versão branca, que é o de cascalho de jade, que foi que eu entrei na live, né? Esse aqui, eu gosto. Ele é um coringa muito bom também. Gosto, uso bastante ele. Mais do que esse aqui. Mas esse aqui também, ele é muito lindo. Quem usou sabe que ele é lindo. Lindo e fácil de combinar, né? E estiloso. Tem também uma versão menorzinha, que é um... Já um tom de marrom com amarelo, ó. É de cristal esse aqui também. E esse aqui também, ele já é mais discretinho. Esse aqui, pra quem curte discreto, porque aqui a gente é democrática. Eu sou democrática. Eu tenho coisas tanto pra quem curte algo mais discreto, quanto pra quem quer algo mais... Mais pesadão, mais estilosão. E também tem o conjunto, né? Tem o colar desse aqui. Deixa eu colocar... Pronto. São as miçangas e cristais. Olha que bonito que fica esse conjunto. Daí você tem que ver se você usaria esse tipo de combinação, né? Sempre lembrando. Vai no teu conforto. Não força a barra, né? Principalmente quando você tá começando. Tá insegura nas cores. Mas esse aqui é uma combinação legal também pra vocês pensarem com relação a marrom também. A brincar com o marrom, porque muita gente deixa o marrom um pouco esquecido, sabe? Mas o marrom, ele dá umas combinações legais também. Marrom, ele é uma cor boa pra vocês trabalharem. E olha só, nessa roupa o que que faltou eu trabalhar um pouco pra mostrar o azul e o rosa. Eu vou mostrar primeiro o azul. Lembrando que se fosse uma blusa verde, por exemplo, o azul também casaria, tá? Porque eles são cores vizinhas no círculo cromático, que é uma das técnicas de combinação de cores. Então, eles super casariam, mesmo se fosse só verde. Olha que lindo fica. Também fica um brinco bonito. Esse aqui é o brinco búzio. De miçangas e búzios. E ele super combina aqui, olha. Super orna. Fica bem estiloso. Bem pegada de verão pra quem curte búzio. E olha que legal. E combinando com a roupa, né? Com os tons de verde e os tons de azul também. E o rosa, porque o rosa e o azul fica bonito, né, gente? Eu gosto, né? O rosa e o azul também fica bonito. Então, você tem várias combinações bonitas pra vocês começarem a trabalhar o olhar de vocês. E pra finalizar, eu vou colocar o rosa. Que o rosa, eu escolhi aqui o brinco amor. Olha que lindo, gente. O brinco amor, que ele é um brinco bordado de cristal, pérola e miçanga rosa. Então, ele é um brinco, assim, super charmoso, super delicado, tá vendo? E é isso. Ele é um brinco, assim, lindíssimo, ó. Super fofo pra vocês começarem a pensar em combinação de cores. Então, gente, hoje é uma live mais curta. Era só pra mostrar pra vocês mesmo como combinar essas cores. Como vocês fazerem isso. Então, eu vou recapitular, tá? Pra vocês sempre lembrarem, terem isso em mente quando vocês forem combinar a roupa colorida. Quando vocês forem combinar uma roupa colorida, principalmente se for com uma roupa dessa, vocês têm que pensar, ok, por exemplo, verde. Eu vou combinar esse verde com o quê? Eu posso combinar ele com tons neutros. Então, pode ser o preto, o branco, o prata, o dourado, o cinza e o marrom. Então, você pode combinar com esses tons que não tem como você... E tem mais um tom neutro que eu não falei aqui, que é o verde musgo, tá? Também fica legal pra você combinar com outras cores que são tons neutros quando a blusa é lisa. Então, você pode fazer essas combinações ou fazer combinações dependendo da cor, usando o círculo cromático. Eu já falei sobre ele em alguns vídeos e algumas lives daqui. Só dá uma olhadinha na minha playlist de combinação de cores lá no YouTube, de combinação de acessórios. Tem lá, tem tudo lá. Mas eu vou trazer mais alguns conteúdos pra vocês esse mês, porque é carnaval, né? Apesar da gente estar passando por esse momento de quarentena que não acabou, eu vou continuar trazendo conteúdos de carnaval, porque pra mim carnaval... Eu amo carnaval, pra mim, esse ano, ser um carnaval mais caseiro, assim, mas, tipo, não ter carnaval, na verdade, é muito esquisito. Mas eu não vou deixar de curtir a beleza, o colorido. Então, por isso que eu tô trazendo coisas bem coloridas esse mês pra vocês, porque a minha forma de celebrar o carnaval é trazendo o colorido pra vida de vocês. Então, como vocês usarem o colorido no dia a dia de vocês, aonde vocês estiverem, né? Então, pensa nisso. Voltando aqui. Cores neutras, tá? Pra combinar. E você vai combinar com a mesma cor, fazer um monocromático. Se for verde, use acessórios verdes. Você pode usar, se fosse azul, azul, enfim, cores monocromáticas. E no caso de você ter uma roupa como a minha, que é super colorida, você vai brincar com as cores que estão ali e com o que as cores te trazem, né? Ai, que bom que estão gostando. Tô feliz que estão gostando. O que as cores te trazem? Então, aqui, eu tenho verde? Dá pra combinar com verde. Ah, mas dá pra combinar com rosa. E dá pra combinar com amarelo. Então, você vê as cores. O que a peça te traz pra você combinar? Você pode tanto do neutro quanto brincar com cores. E, ah, tava esquecendo já. Você pode também fazer uma combinação colorida, se você quiser. Isso já é uma combinação mais ousada. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo indica, mas é possível. Eu usaria, por exemplo. Eu uso, é uma combinação que eu uso muito. Vou até mostrar pra vocês, que eu tava esquecendo, ó. Que é, por exemplo, o brinco fusão de cores. Que ele é um brinco que eu adoro. Ele é um brinco colorido. Não é pra todo mundo usar com roupa colorida isso aqui. Não é pra todo mundo, eu já aviso. Mas, pra quem curte, eu usaria. Por quê? Porque ele é um brinco colorido, mas a base dele central é uma base neutra. Então, ele tem muito branco aqui. E tem algumas, alguns itens, algumas cores. E parte dessas cores estão aqui. Então, fica um combinado, fica um... Uma combinação bonita também. Mas ela é uma combinação mais ousada. Se você é uma pessoa que tá começando e não tem tanta afinidade com colorido, não recomendo. Eu, como eu sou uma pessoa que eu uso colorido, eu faço combinações pouco usuais, às vezes, já é uma zona de conforto pra mim, né? Mas se não é a sua zona de conforto, testa os neutros primeiro, testa cores monocromáticas, tipo, fazer combinações, tipo, ah, cor com cor. E depois você vai ousando. Que nem se você não tem como, dentro da sua zona de conforto, usar uma roupa colorida assim, testa só uma roupa de uma cor diferente que você não tenha. Por exemplo, há um vermelho, um amarelo, um laranja. Fica lindo combinações, assim. Por exemplo, amarelo com laranja, vermelho com laranja. Ficam combinações lindíssimas, tá? Mas aí é isso. Essas aqui são as dicas. Oi, Vi, bom de ver você de volta aqui. Essas aqui são as dicas de combinação de cor. E, ah, pra agora, quem chegou até o final, vou falar como faz pra pegar o e-book. Porque eu criei um e-book com cinco passos pra você valorizar o seu corpo através dos acessórios. Eu coloquei lá no link da biografia, gente. É só baixar. É gratuito. Se você conhece pessoas que estão precisando aprender um pouco mais como lidar com os acessórios, como se valorizar mesmo, compartilhe o link pras pessoas também poderem baixar, tá? Porque eu acho legal a gente compartilhar essa informação porque eu senti que as pessoas têm muita dificuldade. Eu não tinha percebido isso até o final do ano passado. Eu fiz uma live na página de uma amiga justamente pra falar sobre isso. E eu senti como as pessoas têm dificuldade. Por isso que eu tô trazendo mais conteúdos, assim, de live sobre combinação de cores. E vai continuar acontecendo aqui sobre diferentes cores. Pra quem perdeu, eu fiz combinação com preto mês passado. Tá lá, tá aqui no IGTV, no Instagram e no YouTube. Tem na playlist também de combinação de acessórios. Tá lá também, vai dar uma olhadinha. Eu fiz com preto. Agora eu tô fazendo com colorido. E eu vou fazer com outras cores, mas assim, só pra vocês terem ideia de cores especificamente. Pra ficar muito mais fácil. A Vicky tá aqui, por exemplo, ela já é uma pessoa que não usa tanto colorido quanto eu. Ela gosta de usar cores, mas ela vai ter, tipo, uma blusa azul, uma blusa amarela, enfim, ela vai ter uma cor única. Então, tipo, é questão de estilo pessoal, gente. Se você gosta de coisas mais neutras, não tem problema. Mas tenta brincar com essas cores. Tenta pensar nisso com carinho, tá bom? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda no direct. Você sabe como é. Eu sou super acessível. Eu adoro receber as dúvidas de vocês pra responder. E, gente, semana que vem, a semana do desconto no frete volta, hein? Então, se você não aproveitou o desconto no frete de janeiro, temos de desconto de frete agora em fevereiro. A Vivian tá falando aqui que ela é mais monocromática. E, gente, combinação monocromática fica lindo, fica muito elegante. Eu tenho que trazer as combinações monocromáticas, que pra mim monocromático é muito difícil, pra ser muito sincera, porque eu sou muito colorida. Mas combinação monocromática, ela traz uma elegância, ela traz, tipo, nossa, fica muito bonito. Diferentes cores, fica lindo. Abusem do monocromático. Mas façam... O monocromático não é só preto. Tentem outras cores pra fazer combinações monocromáticas que vão ser lindas. E monocromático é uma coisa muito legal pra falar. Não é só você usar o mesmo tom. Monocromático é você usar a mesma cor. Por exemplo, se eu tivesse com a blusa verde, fosse toda verde, no tom mais escuro, e eu fosse usar a rosa desse tom mais claro, seria uma combinação monocromática, sim. Porque monocromática é a mesma cor, não o mesmo tom. Então, brinque, 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 brinque. É, ela fala que ela mais ama... A Viva tá comentando que ela ama mais o colorido na make. Gente, uma make colorida, fica tudo. Ainda mais se você tem um look mais, tipo, sóbrio também. Uma cor, assim, não tão colorida quanto a make, acende. Falando no início, eu ia ver, a gente fez uma live aqui justamente falando sobre isso, tá? Sobre combinação de maquiagem, roupa e acessório. Ficou demais. Tá lá no canal do YouTube também, na pasta de combinação de acessórios. Vão lá, assistam. Porque aqui no IGTV vai demorar muito pra você rodar e achar. Mas no YouTube tem uma playlist só sobre combinação de acessórios lá. E tem essa live que a gente falou sobre combinação de maquiagem, roupa e acessórios e tá um arraso. E como nós duas temos um estilo bem diferente de combinação de cor, ficou bem legal pra vocês verem o lado de quem gosta de trabalhar muito com colorido e quem é uma pessoa mais clássica, mais monocromática, que nem o caso da Vi. Então, ficou muito legal. Dá uma olhada lá na live. Ficou, ó, top. Ficou muito bom. Falando nisso, a gente tem que fazer mais lives assim juntos, Vi. Eu amei aquela live. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, segunda-feira volta a semana do desconto no frete. Eu vou começar a explicar tudo a partir de amanhã, né? Mas vai ter uma live na segunda-feira, uma hora da tarde, onde eu vou sentar com vocês aqui, conversar como é que vai ser essa semana de desconto, falar como é que tá funcionando a loja, porque eu sei que tem gente que tem dúvida de comprar online ainda, principalmente quem ainda tá me conhecendo agora. Então, eu vou conversar aqui com vocês e mostrar como faz, tá? Fica sossegado, porque aqui eu quero vocês lindas e aproveitando, porque o desconto é até 20 reais de desconto no frete, gente. Vai ser, ó, top. das compras acima de 150. Então, fica de olho, avisa as amigas, porque a semana do desconto no frete voltou. E vocês lembram, quem tava aqui lembra, que no mês passado teve frete que saiu a 69 centavos. Então, não perde essa. Não perde. Se você perdeu de janeiro, não perde de fevereiro. A garante frete, dependendo da situação, você pode ter até um frete free, vai saber. Vale a sua sorte. Mas é isso, gente. Beijão pra vocês. Um ótimo dia, uma ótima tarde. E a gente vai conversando. Aí, ó, vi falando que ama. Também ama. Desconta no frete. Desconta no frete. Uma live com a amiga. Acessórios maravilhosos. A gente não recusa. A gente não recusa. Beijão, gente. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.